Disseram que você é um monstro? Quem foi? Vou arrancar as tripas! Parece que tinham razão. Você disse não ao meu pai. Isso é porque eu não sou agressor. Conquiste, ou seja conquistado. Você é um homem perigoso. Só quando me provocam. É como queira. Shao Kahn precisa recuar. Ou se não, fala o quê? Ele vai precisar de sacos de corpos extras. Queria lutar comigo? Pra me testar contra o maior guerreiro do seu mundo. Você que diz. Você está aqui em missão? A turismo é que eu não venho. Quais são suas ordens? O exército de Shao Kahn ficará contra você. Vou lutar até o último homem se for preciso. Você não é invencível. Devemos estar juntas. Eu não posso aprovar suas ações. Então é melhor sair do meu caminho. Táticas de guerrilha serão inúteis aqui. Sem me virar numa luta, mano a mano. Vejamos se é verdade. Já ouvi histórias sobre suas habilidades. Quer saber se são verdadeiros? Vim saber se pretende usá-las contra nós. Meu problema não é contigo. Você ousou ameaçar Kotal Kahn? Já perguntou pra ele por quê? Você é uma vampira? Eu sou uma maga sanguínea, não um vampira. Qual é a diferença? Disseram pra passar longe de você. Você tem amigos sábios. Mas vou terminar a missão do mesmo jeito. Já enfrentou magia sanguínea antes? Não, eu diria que não. Você quer provar um pouco dela? Que espécie impressionante. Não tem nada aqui pra você. Então adeus, meu querido. Eu não confio em você. Isso será um problema, soldado. Se desconfio, mato. Hora de acabar com isso. Para me enfrentar, você não pode ter medo. Fui treinado pra ignorar o medo. Ora, ora. Quanto custa dançar com você? Luto pelo país. Odeio mercenários. Que gracinha você é. Alguém andou procurando por mim. Renda-se ou então teremos que lutar. Venha. Eu ganho no grito. Você tá me testando? Tô te encorajando a dar tudo de si. Prossiga, tenente. Um intercâmbio de oficiais? Meus oficiais acham que pode ser compra. Não tô gostando muito dessa ideia. Pronta pra começar? Toda arena que eu piso é minha. Isso me pareceu um sim. Você parece um bom soldado. Eles me fizeram um dos melhores. Que tal por isso a prova? Você não tem cara de comandante. Quer me testar? À vontade. Pelo menos fala como uma. Seu pai. Ele fala sério? Sério? Feito a delegado em porta de baile. Mas eu não levo jeito pra filme de ação. Parado. Ou minha mãe atira. Mas a sua mãe nem tá aqui? Não se preocupa. Ela te encorna. Isso não é necessário, estranho. Tá com medo de perder? Talega. Agora é necessário. Você é soldado de segunda geração? Não, de terceira. Vovô foi um redtail. Mais da aviação? Pera... Foi das forças especiais? Sim. Eu vesti a boina verde. Agora isso tá ficando interessante. Já vi coisas de arrepiar os cabelos. Já enfrentou zumbis, John? Zumbis? Tem disso por aqui? Não vi que você tem muito pra me ensinar. Eu aprendi o melhor do combate. Pode vir. Como você, nunca vi. Nunca tinha visto um chocão? Nenhuma vez na vida. Você já lutou em muitas batalhas? Tantas que já perdi a conta. O mesmo vale para todos os chocão. O que os deuses estavam pensando quando te criaram? Eles não me criaram. Trotman me criou. Essa pessoa tem que ser punida. Não quero lutar. Então não deveria ter ofendido a honra dos chocão. Não se resolve de outro jeito? Nunca lutei contra nada como você. Você não consegue enfrentar uma deusa ancestral. Mas vou morrer tentando. Não tente me impedir. Desista e eu? Prometo salvar sua alma. Não tenho salvação. Crônica oferece paz. Em troca de quê? Obediência cega? Não seja à tona. Aceite a vontade dela. Aqui não é o seu lugar. Só vou embora depois que concluir a missão. Rebuia antes que seja tarde. Crônica mantém prisioneiros. Você nunca lhe perderá eles no vazio. Eu não deixo ninguém pra trás. Você quer que eu faça o quê? Ajude-me a destruir os Lin Kuei. Sem chance. Eles nunca me fizeram mal. Já é hora. Por que quer tanto lutar? Pra ser a melhor, eu preciso matar o melhor. Nossos pretensos superiores falharam com a gente. No seu caso, é exatamente o contrário. Que mentira maldosa. Existem mais como você por aí? O Inxame é composto por milhões. Mais uma guerra que nunca vai acabar. O que traz você aos reinos? Nunca vou dizer. Vou arrancar a verdade. O que você quer comigo? Dar a sua carne para a colmeia. Isso é bizarro demais. Mais? Você sobreviveu ao Inxame. Já passei por coisa pior em lugares piores. De fato, você é duro de matar. A cada regime me atrecer. Vai se f materiais que vêm. Vai sóOR, você pode ir. Vai. Vai.